Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Salmo 37, versículos de 1 a 7. 1. Não se atormente com os perversos, nem tenha inveja dos que fazem o mal. 2. Pois logo serão cortados como a grama alta, e secarão como a erva verde. 3. Confie no Senhor e faça o bem, habite a terra e se alimente da verdade. 4. Alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos de seu coração. 5. Submeta seu caminho ao Senhor, confie nele, que fará tudo ou mais acontecer. 6. Fará brilhar sua honestidade como a luz, e seu direito como o sol do meio-dia. 7. Descanse no Senhor, e espere nele pacientemente. 7. Não se atormente com quem vence na vida, a custa da realização do mal. 8. Você é aconselhado especificamente a não se atormentar nem se aborrecer com os perversos. 9. Lembre-se que você é responsável por uma coisa, a maneira como pensa nas outras pessoas. 10. Seus pensamentos são criativos, portanto, tudo aquilo que pensar sobre o outro também estará criando para a sua própria vida. 11. Quando alguém engana, rouba, estupra, assassina, etc., não foi porque você lhe ordenou. 12. Esse alguém é responsável por seus próprios atos. 13. Quando alguém utiliza mal as leis da mente, provoca uma reação por parte da lei de sua própria mente. 14. Mais cedo ou mais tarde, descobre que colheu aquilo que demonstrara em sua mente. 15. Você também é aconselhado a não ter inveja dos que fazem o mal. 15. Muitas vezes, você toma conhecimento de gente que ficou rica explorando a pornografia, a prostituição, manipulando ações e incontáveis negociatas onde se roubam milhões. 16. Voltamos novamente ao ponto de partida. 17. Como cidadão, você pode votar em quem considera sério e honesto. 18. Você pode mandar cartas às autoridades e políticos com críticas construtivas, procurando assim mudar o que considera errado dentro da lei. 18. Ter inveja de outros e de seus pertences atrai a carência, a limitação e o empobrecimento para si mesmo. 19. É por isto que não se pode permitir ter inveja e ciúme dos outros. 20. Se vir um homem colocando na poupança uma grande quantia em dinheiro todo mês, e se você só puder colocar um décimo do que ele coloca, e se por isto sentir inveja, atrairá mais falta e limitação para você mesmo. 20. Você estará negando a origem que lhe está disponível. 21. Pode pedir o que quiser. Tudo o que aceitar e em que acreditar, o Espírito cumprirá, validará e executará. 21. O que criticar e condenar, cria asas e desaparece. 22. Lembre-se que você mesmo precisa de mais dinheiro. Portanto, é incoerente condenar o dinheiro que outro conseguiu. No versículo 2 está escrito, Pois logo serão cortados como a grama alta e secarão como a erva verde. Há alguns anos atrás, na cidade de Nova York, conheci um homem que vendera ações falsas a viúvas e pessoas desprotegidas, roubando-lhes as economias de toda a vida. 22. Ele parecia prosperar. Tinha uma bela casa, muito dinheiro e um padrão de vida elevado. 23. Muitos diziam, Vejam como esse sujeito progrediu. Continua dentro da lei, mesmo roubando a torto e a direito. 24. Vinte anos mais tarde, li uma notícia sobre ele. 24. Estava internado numa clínica de doentes mentais, com paralisia cerebral, e estava na miséria. 25. A lei da mente responde à maneira dela. 25. Se você faz mau uso da lei da harmonia, honestidade, justiça e amor, só conseguirá uma reação da lei à maneira dela e no tempo dela. 26. Pode ser depois de 20 ou 25 anos. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, em Romanos, capítulo 12, versículo 19. 27. No versículo 3. Sua fé no Senhor é sua crença de que tudo aquilo que você imprimir em seu subconsciente acontecerá e será objetivado e experimentado por você. Seu coração pode ansiar por saúde, segurança, companhia, prosperidade ou sucesso. E quando você se dá conta de que a presença e poder infinitos lhe dão o desejo, a mesma presença e poder torná-lo-ão realidade, desde que você se volte para a inteligência suprema, com fé e confiança. Na medida de sua fé e aceitação mental, ele acontecerá. No versículo 6, honestidade significa pensamento honesto, sentimento honesto e ação honesta. Você pensa honestamente quando tem como ponto de partida de seu pensamento as verdades universais ou as certezas eternas. Ao meio-dia, o sol não faz sombra. Portanto, seu direito ou o julgamento de sua mente deveriam estar sempre de acordo com a verdade do Espírito infinito, seja o de si mesmo ou de outro. Aí, então, você estará julgando com honestidade. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria, abundância e paz. Salmo 37, versículo 11. Não se trata de contemplação vazia. Ao contrário, é uma atitude prática em toda sua intensidade. A terra, na Bíblia, significa qualquer estado manifesto e por trás de todas as manifestações, existe uma causa. Por exemplo, sua casa, sua profissão, seu negócio, sua situação financeira e todas as suas experiências não passam de manifestações de seu estado mental. A palavra manso, em termos bíblicos, representa a mente aberta aos ensinamentos, receptiva e possuidora de fé em Deus, além da consciência de que o desígnio do infinito para consigo é algo magnificente, glorioso, festivo e vital. Esta atitude mental é a chave do sucesso, prosperidade e paz interior. Lembre-se do velho provérbio oriental, A mansidão conduz ao próprio Deus. Os maus tramam contra os justos e os ameaçam com um ranger de dentes. Salmo 37, versículo 12. Os maus são aqueles que pensam de maneira negativa e destrutiva. Quando cedemos ao medo, ódio, raiva e ressentimento, estamos enfeitiçados ou amaldiçoados. Quando deixamos de pensar certo, agir certo e sentir certo, quando somos violentamente tentados a manter pensamentos errôneos sobre alguma situação ou alguma pessoa, ou quando cedemos ao desespero ou à autocondenação, deixamos a negatividade atacar os pensamentos nobres, semelhantes a Deus, em nossa mente. O crescimento espiritual implica a luta contra a nossa natureza, que deseja ceder ao pensamento negativo. O versículo 13 diz, O Senhor vai se rir dos maus. Ou seja, no sentido de que, ao entronizar os pensamentos semelhantes a Deus em sua mente, e ao se dar conta de que os pensamentos espirituais destroem os pensamentos negativos, você estará rejeitando todos os pensamentos destrutivos. Conscientize-se de que, se seus pensamentos forem pensamentos em Deus, o poder de Deus permanecerá com seus pensamentos no bem. Não é o que os outros dizem ou fazem que perturba você. É o seu próprio pensamento a respeito deles. Você é o único pensador em seu mundo. Os outros não têm o poder de incomodá-lo. A causa é sempre o movimento de seu próprio pensamento. Lembre-se de que nada pode vir a se tornar uma experiência sua, a menos que encontre algo em você para sintonizar. Portanto, se tiver problemas ou dificuldades com outros ou com o trabalho, trata-se apenas de um sinal, de que você necessita de uma limpeza em sua mente. O que você vê a todo momento, nada mais é que o seu próprio conceito. Se tivesse um conceito nobre de si mesmo, a semelhança de Deus, veria a presença de Deus no outro. Se seus olhos estiverem identificados com o agradável, você verá apenas o que é agradável. Fui moço e agora já sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes passando fome. Salmo 37, versículo 25. Este é um versículo muito importante, repleto de grandes verdades. Em termos bíblicos, somos jovens quando não conhecemos as leis da mente nem o caminho do espírito. Somos considerados velhos quando conhecemos as leis da mente, pois a idade não é apenas o passar dos anos, mas o aprofundamento da sabedoria. O justo não fica desamparado no sentido de que se você pensar com retidão, sentir e agir de acordo com os princípios universais, obterá resultados correspondentes e demonstrará saúde, felicidade, paz, segurança e abundância em sua vida. A descendência representa os filhos de sua mente, além dos filhos carnais. Se você tem ideias novas, criativas, invenções e descobertas, peças, livros, poemas e canções, você faz com que se manifestem. Eles não passarão fome, porque você conhece a lei da mente. Ao afirmar sua fé, confiança e entendimento da maneira a seguir, ao mesmo tempo que sabe que todas as portas se abrirão para você, sua invenção ou ideia criativa será projetada na tela do espaço. Afirme, o Espírito infinito me deu esta ideia nova, criativa, e me revela o plano perfeito para o seu desenvolvimento dentro da lei e ordem divinas. sigo a indicação que vem com clareza à minha consciência. Em se tratando de filhos carnais, lembre-se que os filhos crescem à imagem e semelhança do clima mental, emocional e espiritual dominante no lar. Toda criança é como uma tábula rasa na qual todos que passam por ela deixam inscrita alguma coisa. As crianças estão sujeitas ao humor, temperamento, medos, superstições e crenças de seus pais e demais pessoas de seu ambiente. A mente infantil é moldável, plástica, imprimível e a criança não tem a capacidade de rejeitar as falsas crenças dos pais. O livro dos provérbios coloca isto de maneira bastante sucinta quando diz A criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. A glória dos filhos são seus pais. As crianças educadas numa atmosfera espiritual e que são ensinadas a praticar o código de ouro e a lei do amor refletirão o que lhes foi ensinado por seus pais. Quando os pais rezam juntos e pedem por seu filho ou filha da maneira a seguir a criança cresce com sua convicção e consciência interior. Afirme Meu filho ou filha mencione aqui o nome é filho de Deus cresce em sabedoria verdade e beleza a cada dia a luz de Deus brilha dentro dele ele revela a cada dia cada vez mais a sabedoria e a inteligência de Deus. A paz, harmonia, beleza e graça de Deus se fazem manifestar nele a cada momento do dia. Suas inclinações ocultas são reveladas e Deus o guia dirige e observa todos os dias de sua vida. Sabemos pai e mãe que nosso filho cresce a imagem e semelhança de nossas preces por ele e preenche nossa convicção nele. Esta criança nunca se tornará um mendigo um marginal um drogado um alcoólatra bandido ou assaltante. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos está em Lucas capítulo 7 versículo 35 Aqui também podemos ler uma verdade profunda que deveria ser incorporada nos corações e mentes de todos os pais. Todos nós temos filhos sejam da mente ou do corpo se olhar ao seu redor para as crianças de sua própria casa ou da vizinhança onde mora ou na escola e se todos eles forem bem educados estudiosos respeitadores dos pais e professores etc e estiverem interessados em progredir na vida e quiserem contribuir para o bem da humanidade pode-se concluir que os pais realizaram um trabalho bastante bom diz-se que os filhos justificam a sabedoria dos pais ou dela resultam se estes pais inculcaram as verdades da vida em seus corações e mentes a sabedoria dos pais é diariamente refletida na vida e trabalho de seus filhos os dois se igualam ou se justificam a falta de sabedoria se reflete na descendência de incontáveis pais pelas ruas de Nova York ou qualquer grande cidade quando você comunica sabedoria a seus filhos o resultado é a paz progresso abundância segurança saúde e verdadeira expressão a ignorância da lei não é desculpa as experiências de sua vida são consequência exata e direta de seu pensamento e imaginação habituais a sabedoria seja grande ou pequena é sempre justificada por seus filhos esta é mais uma edição do canal livros falados voz humana que o bem o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas